Tudo bem, então vamos lá rapaziada fazer já aquela playzada de Benedetto eu peguei sem querer né, mas quem quiser ver os emblemas que eu tô utilizando são esses que tá na tela E sem uma delonga só dá de jogar o Bangas Mas enfim, bem-vindos ao Bingabonga Legendade aqui ó Bora bro, o cara tá de moto no jogo de MOBA O cara jogando com skin de cobra, lá ele Você é boa Tá muito calor Já vou no talento e mostrar a cobra Bicho, pederasta maldito Ó, esse episódio aqui eu já vi aí Mesma coisa se repete aqui do lado, o maior counter da Gnevere Ó, mais uma partida pra provar que isso aqui bota a Gnevere pra mamar Na outra partida lá eu fui fazer isso e a galera, não é o melhor counter Pô, isso aqui é muito bom pra bater a Gnevere, cara, não tem exceção Oh, aliás também Oi, é que eu fiz uma pesquisa no meu... Eu fiz uma enquete no meu canal, tá ligado? Não sei se apareceu pra ser no YouTube Fazer uma... Eu fiz lá uma... Pra ver as estatísticas, o elo da galera e etc Teve mais de 6 mil votos, correta? Aham Mais de 50% no meu canal é épico Meu Deus do céu Pô, o que eu tô ensinando pra galera, bicho? Se eu não me engano, só 3% do meu canal é o Ramitka pra cima, velho Loucura, né? 3%? É mais do que no bangers inteiro, bro Ó, bro, ó, ó, tá de... Bro, eu não vou... Tá bom, tá bom, tá bom, dei de brinde aí Por enquanto eu não vou aí não É, vê o que você faz aí É um monte de grão Entreguei duas kills de brinde ali Ih, rapaz, você ainda matou, sério, velho Te vingar eu não consigo não, tá ligado? Mas... Preciso me vingar pra quê? Se eu não morri, cabaço Ah não, foi outro maluco que morreu aqui no midi Tá no modo automático, é? Tô Pior que tô mesmo Não duvido, Lelda Deixa eu resetar aqui que eu não tinha pego Eu levei o 4 até agora, bota fé Uhum Peguei o 4 até agora, bro Sai, Z, tão indo aí, todo mundo Ah, beleza, mano Tá bom, pai tá, pai tá Pode Vou puxar a Turtle Trabalho pra cá, galera E aí, Jefferson, beleza? Aqui, ó, o segredo é fé, bro A Guilhão extraí ali que ela usou uma ult do nada Vou recuar aqui pra farmar meu Red Aham E vamos levar tua torre aí Bro, vou meter um... Ah, eita, caramba É, era pra frisar um minhãozinho Tá guarde, tá guarde Que a gente levava Que o Jhin vai subir pro Red Ó Night Proxy, isso Aí, aqui, ó Porque esse não pode rezar a missa Acho que ela vem... não, acho que ela vem pela... Cuidado aí Mano, ela vem, pô Ah, seu bicho Se tu avisa, animal Eu achei que ela ia fugir, bro Eu não tava, não, pô Aí, deu certo, do mesmo jeito da torre Tá bom Somente com comparação de épica é abangas, pô Todos somos assim, Ozzy Nopo é preciso mim não aqui, rapidão Limpa... limpa vem blue U, u, u Ah Hã, se bem que eu não sei se vai dar, mano Eu ia deixar isso aqui pra tu, faz diferença? Não, vou me dar um... a regen a mais, né? Ta Pega então Oiya!! Aqui na verdade, eu ouvo bro Problema não Tu não ficou por aí, tá bom Hu, quase que eu o P magazines Eu vou lá no meu, tá? Só pra não perder a XP. Que grau, gastou o time à toa. Aí, ó. Ô, Jefferson, eu já respondi essa pergunta, cara. Eu já não joguei ainda não, pô. É só você entrar na playlist do canal aí e ver se eu joguei também, né, pô. É um preguiçozinho, cara. Ai, cara. E aí, Rolizão, beleza? Rolizão tá pedindo um salve aqui, ó. E aí, Rolizão, salve, manímpoto. Cuidado, Size. Eu acho que tem gente indo aí na... pela lane, tá ligado? Não, tá vindo pela selva. Então é o seguinte, eu vou fazer o red, a gente já leva esse mid aí. Nossa, o índio tá. E aí, Victor, beleza? Size, a vida mansa acabou? Acabou, X-Q. Sabe, Size, o Sabe. Calma aí, bro. Pra quê? Se eu subir rápido, a gente leva o mid. Mas você leva sozinho, você tá ligado, né? É, mas eu vou precisar de ajuda. Tá bom, Victor. Eu tenho uma tankardinha na torre, tá? Por isso que eu recuei. Acho que eu pego ela no caminho, ó. E aí, Gui, beleza? Ela tá querendo subir, ó. Eu vou arriscar. Tá indo, Guinevere aí, Guinevere aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Tinha tudo certo pra dar certo. Com o braço, com a perna. Foi o mobilinha. E aí, família, quem quiser virar aí membro do canal, dois reais aí é o membro mínimo, tá? Ai, caramba, que susto. Dá aquela moralzona já pra nós, daquele jeitão. Saquei sua carona pra casa. Caraca, os milhares avançaram que eu nem vi. Hum, droga. Gente, bota aí na Lunax pra M6. Eu tô botando no Granger, velho. Mas provavelmente vai ser do Claudio. Qual foi? Tá, bro. Todo mundo no Mamui? Tomaram o hard, né, aí. Aham. E aí, mob, entretenimento, beleza? Rei do Roblox, sabe? É só, só... Uf! Tabuloso. É que no momento que o Sizer reparou merda, fui responder o chat, Magna é velho e subiu mato todo mundo. Eu quero que se dane, bro. Ah, vai se ferrar. Se fosse bom, tava um vivo. E essa aqui na verdade tá com o jogo fodido, não tá escrito, bro. Tá mesmo. Mas tu não chegava lá de qualquer jeito, tava vindo da base ainda. Não, dava até pra fazer uma diferenciazinha ali, mas... Não, tu chega atrasado lá. Mesmo vindo da base direta. Ah, mas os caras tão defendendo o mid com alma, tá ligado? Tá, tá. Eu ainda matei a Kagura aí, só que tive que gastar o combo bot. Consegue defender lá não, né? Não. Mas eu dava o mid. Essa é a minha praga de mal... Minha... Ai! Eu ia ser a mania de querer rotacionar o mapa todo? Ai, que merda. Ai, merda. Merda de guio. Eu não vou aguentar, não. Triple kill do Agnevere, hein? Eu estou... Eu estou... Socorro! Não riu muito não. Ah, tá bom. Eu achei que tu ia dar de cara com ela ali na jungle. Eu também, eu também. Quase coringuei o Nich-chan. É, e ela tava te caçando ali, ó. E-game, beleza? Essa esquina da Bane é legal, velho. É bonita. Ginevere na back, ó. Vai atacar o broad pro alto. Ela tá junto com a Carmila aqui, tá? Aham. Ó, tem o Petrificar, velho. Se vocês quiserem, deixa... Eu tô com o broad aqui ainda com a da Gine, tá? Cadê a Gine? Tá naquela moita ali que o tigreão vai entrar. E-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke. Deu certo. Deu motivo. Oh, tá bom. Prô, eu não sei se eu vou expletar E já tô fazendo o item errado A guardia dele já, tá ligado, né? Tá lá? Tá não Não é muito pena brincar aí não Se matar ele não tá bom Eu brinco do jeito que eu quero Tá ótimo Maníaco Tá vindo cortesia? Olha o Savage aí Ela vai ligar o Vingança, bro Tá com o size correndo, cara Apertar dois, velho Cata a pimba Ixi, olha o top, velho Eu seguro, mas eu tava arrumando a câmera, bro E aí, Fabio? Tô em live Tá, eu tô aqui, mas eu vou jantar Depois eu vou colar pra jogar Nossa, foi mal, rapaziada A voz tá muito estourada, Fabio Não mexeu aqui, não Ah, meu filho Falou de perto do microfone, se pá Não, não Meu filho entrou aqui e mexeu Agora melhorou? Melhorou, abaixei? Não, mas ele mexeu lá Mano, dá pra pegar esse win, hein, cara Vai pegar ou não? Pode pegar, pode pegar Era uma piadinha Mano, a carry lá atrás, ó Tigreal jogou demais, bro Trou? Ih, mamou Petrifiquei? Ah, ela usou imune na hora Ai, ai, socorro, socorro, socorro Me ajuda, socorro, por favor Ai, ai, ai Tá bom, boa Não tava sem ult? Tem só a Guiné-Varia aí nascendo, tá? Filha da... Filha da... Filha da... Filha da... Nossa, ela entrou na minha mente, é É que entrou na minha mente Ali Você viu qual que virou o meu vídeo mais famoso, Zeke? Não Não nada, meu tutorial de dar 30k de view Ixi É, vai Não sei que você ia tentar contestar Não, tá maluco? É que fiz muita merda Fez Eu também fiz Não, você... Eu tenho como sair, você sai? Sai Ah, fala comigo Meu boneco precisa sair desde quando? Botinha Boa Boa, boa Eu ia parar de bater pra tu pegar mesmo Mas pra que, bro? Pra que que eu quero, tá ligado? Você é um Darp? Tá na cela? Deixa eu abrir a moita Bobinha Ó, o Yin tá splitando lá, bro Cuidado Eu me resolvo lá com o Yin É, então Meio que é seu céu, bro Minha XP Lênia eu já levei aqui Jogar gripada é um... Aqui, ó... Aqui, ó... Nossa, a carry... Ó, o bot coisa linda Bro, nós ganha em kill, mas nós perdemos em torre, tá, velho? A gente dá GG Tá digitando aqui, ó Parou pra digitar Vai na Kagura É, que primeiramente eu vou em quem eu quiser, tá, bro? É, de quem quiser, é... Pra quem já perdeu, desistiu, perdeu a fé Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora da GG Com o pé É, é bom o Yin querer levar alguém, né? Achei fácil, era bom? Já começou a partida, baby, baby Ai, aqui, ó... Posso falar ou tá cedo? Pode falar É o bangas, né? É o bangas da galera, fazer o quê? Pessoa bem, tá finalizando a maior partida Ah, o GG aí, meu parceiro Você quer mais o quê? É, tá vindo, bro É louco Uma partidinha dessa Banguinhas Aliás, tem tutorial de Benedita no canal, tá, rapaz Olha, quem tiver interesse aí, só Só vai lá